Bom dia gente, Joelson Santos aqui, amanhã de 26 de dezembro, domingo Estamos passando aqui na 2, né, na ABA que dá acesso, 270 dá acesso a Potiraguá Estamos aqui em frente à Ema Agropecuária Vou mostrar pra vocês agora aqui a extensão do Rio Pardo aqui Olha aqui ó, tá no pátio aqui ó, tá no mangueiro Olha aí ó, mangueiro da fazenda, ó, rio passando lá do outro lado, ó Ó, eu vou dar um zoom aqui só pra vocês verem ó Olha lá, o rio tá passando lá do outro lado E o volume de água muito grande Chegando no Rio Pardo aqui, viu Olha só Olha aqui ó, essa é a fazenda Ema Inclusive é uma fazenda que tem uma mega estrutura E uma estrutura nova, estrutura recente aqui ó Ema Agropecuária Dá pra você ver aqui ó Deixa eu ganhar aqui uma visão diferente, que é o acesso da fazenda E olha aqui ó, inclusive tem uma família ali naquela residência ó Uma família ali E olha lá, a cabana na beira do rio Tudo montado agora recente Tudo ilhado ó Tudo ilhado É a força da natureza E Deus no controle De todas as coisas É a força da natureza